Tratavit, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Tratavit. Você quer saber se o Tratavit é bom, se o Tratavit funciona, se vale a pena adquirir o produto? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Tratavit. E começo agora te passando um alerta bem importante, tá gente? O Tratavit original, ele é vendido somente no site oficial do produtor. E o site oficial eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo e fixo no primeiro comentário. É o link do site oficial, assim você garante estar comprando o produto original, certo gente? O Tratavit é um produto desenvolvido pra auxiliar no alívio das dores crônicas, tá? Chegou a hora de regenerar as suas articulações e cartilagens. Ele é indicado para adultos que sofrem de dores e doenças nas articulações, nas juntas, nas cartilagens. Nas primeiras quatro semanas de uso, você já vai notar os alívios das dores, tá gente? O Tratavit vai te transformar completamente, reduzindo as dores e regenerando as suas articulações. Ele elimina as dores articulares, regenera as juntas e cartilagens, lubrifica as articulações rígidas, combate artrite, artrose, expulsa as toxinas inflamatórias, recupera a flexibilidade. O produto tem 90 dias de garantia e o frete é grátis, tá gente? E ele é aprovado pela Anvisa. O modo de tomar é 18 gotinhas do produto todas as manhãs. Ele tem um leve sabor de maracujá, tá gente? Um frasco vai te durar um mês de tratamento, tá? Mas o indicado por especialistas é que você tome aí por no mínimo três meses de tratamento pra melhores resultados, tá gente? Não existe mágica, não é de um dia pro outro. Mas semana após semana você vai vendo os resultados aí do produto. O Tratavit é um suplemento natural, totalmente natural e não tem contraindicação, tá? Então chega de sofrer, gente, com essas dores chatas que tanto incomodam. Chega de se entupir de remédios que não resolvem de nada. Com o Tratavit você vai resolver esses problemas e finalmente ter uma qualidade de vida que você merece. Ok, gente? Eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações sobre o Tratavit. Mas se ainda ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial tá na descrição do vídeo, ok gente? Até mais então, tchau, tchau!